E como eu vou medir né, pra saber se ele está bom, como eu vou ter que tirar ele do bloco do sistema aqui Virando ele aqui, ele é esses pinos aqui ó, esse, 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 esse O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o meu thinner, dar uma passada aqui pra tirar um pouco de verniz E aí, retirei, agora, fazer a seguinte situação aqui, vou retirar ele do sistema aqui pra poder medir ele Vou retirar aqui pra vocês verem como é que ele vai sair Retirando aqui No campo de batalha, esses relés costumam dar problema muito Em sistema, falando de inversor de frequência, em sistema de pré-carga E falando de soft starter, nos bypass, costumam dar muito problema Esse vai soltar aqui E aí, saiu o relé, assim que você tira ele Qual que é o primário, qual que é o secundário? Bom, vamos ver de acordo com o datasheet aqui Vamos ver o que o datasheet passa De cabeça eu sei que esse aqui é o primário, ó Aqui ó, ó o esquemate Os pinos mais próximos são o primário e o secundário é os pinos mais distantes E eu vou alimentar em quanto aqui? Em 12 volts Então eu vou alimentar em 12 volts aqui e aqui tem que fechar contato Vou testar aqui, ele então Aqui eu vou botar o preto negativo, o vermelho positivo Vocês podem ver de acordo com o altímetro, ele não tá fechando contato, ó Ele não fecha contato Então eu vou alimentar em 12 volts Pra ver se vai fechar contato Ele vai fazer um barulho quando ele fechar o contato Aí ó, em 6 volts já fechou o contato Vamos ver se fechou Olha ó, já fechou Olha ó, desliguei, ó Sem contato, ó Fechado Vou ligar novamente Desliguei Liguei 8 volts tá ali Assim que ele vai fechar, funcionar o seu contato, tá Legal, Alain, entendi Mas esse relé aqui, ele é pra suportar Conforme vocês viram aqui, tem na data sheet Ele é pra suportar 30 amperes Eu tô fazendo esse teste aqui a vazio Então na hora que você tá testando Esse é um teste a vazio Não significa Pode ser que com 30 amperes Eu vou testar aqui os 12 volts E com uma carga de 30 amperes aqui Pode ser que venha dar problema Porque com corrente alta Passando aqui nesse contato Pode ser que der problema Então esse teste aqui é mais um norte pra você, tá Mas agora se você quer testar ele em perfeitas condições Você tem que chegar na corrente nominal aqui nesse contato Não adianta só medir continuidade a vazio que nem eu medi Passa alguma carga aqui com 30 amperes É difícil no dia a dia, na prática A gente conseguir testar assim Por isso que quando Danificar o sistema de pré-carga Danificou o resistor Pra evitar e não dar dor de cabeça No conserto Eu pego e troco Esse relé Por mais que ele esteja funcionando A mesma coisa serve Para o sistema de bypass Por quê? Porque esse teste a vazio não é tão válido E esse relé só vai pagar barato Pega aí agora Vamos ver o preço desse relé agora Ó, esse relé Vai ter uns relés aqui Vamos ver se vai encontrar esse modelo Talvez no AliExpress tenha Não encontrou No eBay ele vai ter Aqui ó 18 pila Mais o frete Vai pagar uma cara O frete 229 o frete 25 pila e 27 de frete Esse aqui ó Então ele é baratinho Entendeu? Por isso que você já troca ele já Quando danificar o resistor Do sistema de pré-carga Quando danificar o bypass Porque o preço dele é barato Ele é insignificante ali O que você pode estar cobrando de conserto E consequentemente Se for um problema no sistema de pré-carga Apenas O relé Mais o resistor Se é uma margem líquida E muito alta Você pode estar ganhando aí Dependendo A potência do inversor de frequência Obviamente Então assim que você Testa no caso Esse relé né Testa vazio No entanto Troca mesmo Mesmo assim Tem posição Esse componente? Tem Tem posição Primário Secundário Ali que é Conforme ele foi E como soldar Novamente né Como soldar novamente Esse componente Primeiramente Passa um alquim Aqui Passa um alquim Aqui Uma escovinha Encaixar de volta Aqui Aqui Encaixou Dar uma entortadinha Nas pontinhas Para ficar mais fácil Para soldar Espera a aquecer Com um pouco De solda Aqui Componente pesado Pode pressionar Ele embaixo Aí ele vai Até secar Essa solda Ponha do outro lado Também Soldando primeiro A parte do contato Final Passa 30 Ampera Aqui tem que ser Uma solda boa Um bom contato Toda solda Tem que ser Boa Falando nisso Agora a parte Do comando Aí E aí A solda Está finalizada Do relé De 12 amperes Do sistema De pré-carga Do CFW 08 Do 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 Obrigado por assistir.